É o WG Explod Funk, tá bom? É o Potim Então pega a visão E lembra de quando tudo era só um sonho E hoje nós vamos cá de Vila Zera do Ano Eles se atacam quando vê nós desfrutando É que minha história, eu mesmo que tô compondo o quê? Já pusei de nave, tô no azante Costurado, perfumado e elegante Já chamei no contatinho das madame Paro e já é o quintal dos peixe grande Que eu joguei a lanchona no mar Só para desfrutar todas as minhas vitórias Tô de lente, branquinha nos dentes Uns 200k, investi nas minhas cordas O dinheiro eu guardei no cofre Cartão separei que já tá sem limite A matéria passou no jornal Contigo 13 anos, estourou mais um hit E a matéria passou no jornal Mais um da capital Então pega a visão Já pusei de nave, tô no azante Costurado, perfumado e elegante Já chamei no contatinho das madame Paro e já é o quintal dos peixe grande Diretamente é Restante, lá no fac É o quintal dos peixe grande Então pega a visão Então pega a visão Lembra de quando tudo era só um som E hoje nós vamos E hoje nós vamos cá de vela zero do ano Eles se atacam quando vê nós desfrutando É que minha história é o mesmo que tô compondo Já pusei de nave, tô no azante Costurado, perfumado e elegante Já chamei no contatinho das madame Paro e já é o quintal dos peixe grande Eu joguei a lanchona no mar Só para a desfrutar todas as minhas vitórias Tô de lente, branquinha nos dentes Uns 200k, investi nas minhas cordas O dinheiro eu guardei no cofre Cartão separei que já tá sem limite É a matéria, passou no jornal Contigo 13 anos, estourou mais um riente É a matéria, passou no jornal Mais um da capital Então pega a visão Já pusei de nave, tô no azante Costurado, perfumado e elegante Já chamei no contatinho das madame Paro e já é o quintal dos peixe grande Diretamente é Restante, lockfuck É o coquinho Então pega a visão É o WG Explod Funk, tá bom?